Música Oferecimento Corsa Wagon, o motor é sério, o espaço é fora do sério. VASP, pelo terceiro ano consecutivo a empresa aérea mais pontual do Brasil. Golden Cross, ligue já 0800-99-2001 e escolha seu seguro saúde. Telebrás, a sua comunicação com o futuro. Real Home Bank, o Home Bank fácil de usar. Podem até copiar os 12 dias sem juros do Excel Cheque. Só que o Banco Excel oferece muitos outros produtos e serviços diferenciados para você e para a sua empresa. Ligue já 0800-121110 e entre na Excel Mania. Afinal, está todo mundo indo atrás das vantagens do Banco Excel. Inclusive, a concorrência. Excel Econômico, seu banco faz sempre. O PPP é defesa do consumidor. Qualidade de vida depende de você. Fique atento quando realizar suas compras de gêneros alimentícios e produtos industrializados. Toda mercadoria imprópria para o consumo e peso abaixo do especificado, denuncie. É o Instituto de Feos e Medidas do Rio de Janeiro em defesa do direito do consumidor. Povo e governo juntos. Melhor qualidade de vida. O PPP é o Rio. Não perca, a partir de 30 de julho, a história do Brasil em 52 facículos grátis. Na sua revista Manchete. A história muito bem contada. Fala, Betão. Olha só, cara. Passa aqui para a gente pegar o caveira e o chaminé. Fechado. Está tudo aqui, cara. Já estou colocando uma mochila. Alô, Mel. Ué, você estava aí, pai? O meu nariz, mão doeu. O que o governador Marcelo Alencar está fazendo pela baixada? Acho que você vai ter uma surpresa. Essa é a Via Light. Tão importante quanto a Rio e o Niterói, a linha vermelha. São 11 quilômetros de Nova Iguaçu a Paguna, beneficiando 2 milhões de pessoas e ligando toda a baixada ao metrô. O Minóteo, vou inaugurar a Via Light ano que vem, no dia 10 de agosto. O Hospital da Poça, que muitos prometeram, já coloquei para funcionar. E o Hospital de Saracuruna, parado há 15 anos, entrega o pronto ano que vem. Com os reservatórios de Caxias e Pelco Rojo, acabam com a falta d'água na região. Com o Jacatirão, acabei com o sofrimento das enchentes. Temos ainda uma usina de lixo e o Baixada Viva, que vai levar calçamento, asfalto, luz e esgoto para toda a baixada. Governo Marcelo Alencar. Primeiro a gente faz, depois a gente fala. Ele é bonito? Lindo, lindo. Apaixonados, fazem qualquer sacrifício. Corajosos, vale tudo na corrida atrás dos ídolos. Algumas pessoas se tornam amigos, a gente. Isso é que ela gosta. Fãs em tempo integral, para a glória de artistas e desportistas. Pelo Flamengo, eu sou capaz de qualquer coisa. 24 horas. Apresentação Marcos Weinberg. Hoje, depois de Chica da Silva. Não perca nesta quarta-feira, após as 20 horas, um importante comunicado da Colinas do Brasil Limitada. Nós temos uma ótima notícia para o seu sorriso. O governo do estado anuncia, mais água para a baixada, mais água para o rio. No dia seguinte, uma denúncia grave. A água que a Fedai leva a todo o estado está contaminada. E isso foi escondido. Que enorme absurdo. Porque isso não é só água, não. É a vida das crianças, dos seus filhos que estão em jogo. É essa água que traz doenças, que traz diarreia, que traz morte. A situação do nosso estado tem que mudar. E não dá mais para esperar. Esporte Manchete, oferecimento Petrobras. Tecnologia do Poço ao Posto. O que o governador Marcelo Anencar está fazendo pelo metrô? Estou aqui para dar uma notícia que o Rio espera há mais de 20 anos. O metrô de Copacabana inaugura ano que vem, no dia 21 de abril. E o Tapabuna, ano que vem, no dia 2 de julho. Ao todo, 11 quilômetros de novas linhas. Vou dobrar a quantidade de pessoas atendidas. E tudo isso em apenas dois anos e meio. E o metrô de Copacabana foi complicado. Foi preciso fazer um túnel, atravessando aquele morro de pedra de Botafogo, e ainda passar por parte de muitos edifícios. Outra grande alegria. Com a estação da Pavuna, o metrô finalmente chega abaixado. Sinceramente, depois de tudo isso, acho que vai ser difícil alguém pensar no metrô, sem lembrar do Marcelo Anencar. Governo Marcelo Anencar. Primeiro a gente faz, depois a gente fala. V é educação. Entendemos como prioridade de governo, educação e moradia. Todo recurso injetado na educação é investimento. Defendemos no currículo escolar, a educação mora e cívica e o ensino religioso. É preciso conscientizar as pessoas, desde a infância, dos seus direitos e obrigações para o controle. A casa própria, a ação de todos, deve ser estendida principalmente aos povos. O nosso partido saiu na frente. Diz o projeto Singapura, exemplo para todo o Brasil. O PPB é o Rio. Daqui a Porto. Fiolão, você é louca. Eu não entendo. Eu não sei o que eu sou, meu filho, eu não sei o que eu sou, meu filho, eu não sei o que eu sou, meu filho. É desgraçado. Dica da Silva. Daqui a pouco.